A mãe fala para a filha, nossa filha, transpirou bastante. Não, o Harry jogou água com mim. Eu só escrevi meio a mente com esses merda mulherada. Fala pessoas, beleza? Estou aqui, eu confusa, altamente confusa, porque eu fiz um react de Kiwi, do Harry Styles, do meu amigo, do meu novo companheiro aqui de aventuras, porque eu tenho feito muito dele. Né, pô? Ele vai te substituir. E eu fiquei confusa com o Kiwi. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, não entendi o clipe, aquela guerra de comida. Eu fiquei confusa, então. Vamos a reagir ao Harry cantando Kiwi três vezes. Tá aqui, Kiwi, Kiwi, Kiwi. Um vídeo de doze minutos e dez segundos ao vivo. E me indicaram, falaram que era bom porque eu ia poder ver a presença de palco dele, que eu ouvi no Medicine. Por favor, Medicine em estúdio. É difícil? Ah, então agora eu vou reagir a esse vídeo. E se você é novo aqui no canal, deixe seu like, se inscreve no canal e toque o sininho das notificações para que você fique sabendo das minhas atualizações futuras. Beleza, pessoas? Então, bora assistir Kiwi três vezes. Aqui vamos com Kiwi três vezes. E já posso ver que está verde a luz. Ou seja, é a fruta Kiwi, que é uma fruta mais apeluda. Vamos lá. Encerramento de show. E já posso ver que está verde a luz. Mais, mais, mais. Caraca. 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 Alguém aqui sabe me dizer Eu nunca vi, tá? Se ele era desse jeito também no One Direction E se os companheiros dele Ao vivo são desse jeito também Ou isso é exclusivo dele Que lógico, eu sei que Cada um tem seu estilo Mas ele Eu não sei se isso é Pela influência que ele tem Se é coisa de britânico Mas a performance dele As coisas assim É bem diferente do que eu imaginava Eu tenho visto alguns vídeos Eu vi aquele lá E coisa e tal E eu não imaginava que era assim De verdade Muito bem Chega, irmão Volta do show Encharcado Com aquele sorriso na cara A mãe fala pra filha Nossa filha Transpirou bastante Não O Harry jogou água com mim Só isso que me veio a mente Com esses merda mulherada Subi Ao topo Cara, é engraçado assim Porque normalmente Famosos preferem usar microfone sem fio E ele não Ele tá usando microfone com fio E ele já tem toda aquela Aquela agilidade Pra lidar com microfone Cara, já sabe Passa e anda com Cada um é um gosto Voltou Pra cabeça Lá pra cabeça Lá pra cabeça Pra cima Cara, ele se diverte É bem Lá pra cabeça O que é isso? Desceu, foi pra galera Agora ele pegou o meu microfone sem fio É louco de pedra Nossa senhora, eu vou ficar tonto aqui, velho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O reflexo tá bom As vozes de fundo é playback adicionado? Ele tem cantores, não deu pra ver se ele tem backing vocals O que é isso? Olha a indicação que ele deu ali Nossa Gente, eu vou falar que eu tô fechando um olho aqui porque eu fico tonta, tá? Eu não consegui terminar de assistir um filme antigo de terror Que é o blush de Blair Eu não consegui terminar de assistir porque ele ficava mexendo demais Então, se eu fechar o olho é só porque tá mexendo demais Eu não consegui terminar de assistir um filme antigo de terror Eu não consegui terminar de assistir um filme antigo de terror Eu não consegui terminar de assistir um filme antigo de terror Eu não consegui terminar de assistir um filme antigo de terror Eu não consegui terminar de assistir um filme antigo de terror Eu não consegui terminar de assistir um filme antigo de terror Eu não consegui terminar de assistir um filme antigo de terror A mulher fica correndo lá atrás por quê? O que ela tá pegando? O que ela tá pegando? Já percebi, os back vocals deles são os próprios dos músicos Tá morto? É, eu vi Te derrubando Ah, é a fotógrafa que ficava correndo que nem louca Pá, entendi Boa saliva de Harry em toda lente A lente tá valendo muito pras fãs Chamou a galera Chamou a banda Ah, baterista mulher Ai, que bacana É bacana, bacana Show de boleta Show de boleta Show de boleta Menino Harry É bacana É bacana É bacana É bacana É bacana Ele ao vivo É, estou conhecendo agora o Harry Styles em carreira sol Nessa pegada, essa sendo a última música Não sei se teve Beez ou não Se essa for realmente a última música É o Beez, né? Porque ele tocou três vezes a mesma música Você vai embora do show É uma lavada De tanto que você berrou De tanto que você cantou E pulou E sai com aquela vibe super alto astral É, presença de palco Realmente não tem o que falar Mesmo ele não tocando instrumento nenhum Pelo menos nessa música Eu não sei se ele toca instrumento em alguma Nas duas que eu vi ele não tocava Ele se entrega mesmo sem instrumento Porque muitas vezes as pessoas ficam meio que perdidas sem instrumento É, vemos aí, por exemplo, tem dois casos que me vem à mente Que ficam meio perdidos se não tem o instrumento Que é o caso do Ed Sheeran Que Ed Sheeran não faz nenhuma apresentação sem o violão dele E o Shawn Mendes que tá tentando agora é... Então, assim, ele demonstra que não precisa de instrumento Que ele consegue o domínio dele sobre o público A presença de palco dele, a voz, né? Ele tem o público dele nas mãos, né? Ele consegue interagir e ter esse domínio Que é algo que não é todo mundo que consegue É algo bem complexo você conseguir cativar e manter Tudo bem, são fãs É uma legião de fãs que acompanha ele Mas mesmo assim, ele tem uma vibe muito interessante Enquanto ele tá ali cantando É, a música continua me deixando confusa a letra da música Mas já estou começando a aceitar É, não tem nada de kiwi Kiwi é só a fruta piluda mesmo E dá título a isso, mas... Eu acho que realmente não tem nenhuma abreviação Não sei, me digam vocês aí que são fanáticas e me pediram Eu vou dizer, eu vou repetir Harry Styles é super, ultra, mega estiloso Harry Styles é uma das coisas boas dessa nova geração de músicos A banda, putz, quatro pessoas e... Velho... Simplesmente fenomenal Quatro pessoas ali fazendo o som Um trabalho ali que... Tá de parabéns, tá de parabéns de verdade Vou até bater palmas aqui, vamos bater palmas, pô Palmas, 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 palmas para Harry e sua banda Que eu não sei se continua a mesma Porque as vezes as pessoas mudam É isso, cara Harry Styles é sempre bem-vindo às músicas dele E eu espero que vocês tenham gostado Se você tem alguma coisa pra me dizer, pra me indicar mais Deixe aqui nos comentários Se você é novo por aqui, deixe seu like, se inscreve no canal E toque o sininho das notificações Para receber as minhas próximas atualizações Beleza, pessoas? Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê na próxima Até mais, pessoas! Tchau! 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 Tchau!